Fala alguma coisa Luiz Oi, 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 oi Luiz, você é gay? Eu sou gay Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com o meu mozão, oi mozão Não, pessoal, porque assim, pessoal, eu gosto de fazer as coisas, pessoal Porque não é pessoal, nós vamos fazer assim, né, pessoal Pessoal, vamos embora, pessoal, porque eu quero jogar as caras Porque o Wolf é noob, então não vai jogar as caras, né, pessoal Porque não é pessoal, porque é pessoal Luiz, eu, você, dois filhos e um cachorro, você topa? Não, eu não gosto de cachorro Você gosta do quê? Você gosta de um lobo, né? Não, não, eu prefiro muito mais uma chinchila Tipo o Wolf, hein, Luiz Always is real Então, cara, a gente vai entrar aqui na partida E você tá rindo? Always is real Faz só uma coisa Pode O quê? Eu não gostei O Wolf Oish O que você disse? Always Ai, galera, a gente vai entrar, a gente já volta Bom, galera, voltamos para a primeira parte Olha, Luizinho, eu comecei bem Começou em Chônio? Comecei em Chônio Em Chônio Se ligado, o que eu faço aqui, né, Luizinho? Você só segue a Gilda, né? Não, eu vou para o meio, né, Luizinho? Você tá ligado? Ah, é lógico, né? Meu Deus, o cara se jogou no nosso time, Luiz Sério? Pelo amor de Deus E não é zica? Tô no meio, Luiz, tô no meio Ah, o Luiz faz o... Eu vou levar mais de cantamento para a gente Calma, eu vou pegar esse baúzinho aqui, calma Calma, Luizinho Oh, espadinha de Dilmas Dilmas Você disse Dilmas? Você disse Dilmas? Você pegou a mesa? Peguei Dibrou a mesa, Luiz? É, lógico que eu dei aquele dibre, né? Tentando matar aquele cara Vovô, você tem uma espada que não seja de ferro ou de Dilmas para mim? Eu tenho de ferro Eu quero de ferro, por favor Um beijo, vai, me dá um beijo aqui Não Me dá um beijo aqui Nossa, vai fora, meu amor Um beijo pela espada Não Me dá um beijo Não Me dá um... Ah, vou encantar a minha então Você fica com o seu recalque, então Ah, vou encantar a minha de pedra, então Hum, nossa, Luiz Você não tá ligado o que eu peguei pra você O quê? Olha essa espada com Kenoch e Breck Caraca, Kenoch e Breck 2 Pera aí, ô, fã Pera aí, então Que não vai conversar Vou fazer aqui um arquinho zica do baile Ah, arquinho não é zica do baile não, parça Ah, não Aqui, protection 2 Vamos pro meio, Luiz Vamos pro meio? Eu tenho uma sanca, você quer? Eu também, ó Tirei uma aí Oh, é que você prova do seu amor? Não Só porque o cara não quer perder, não Nossa Brinx Nossa, é grosso Não, é a Largs, não é Brinx, não Meu Deus, meu Largador tá preso, sabia? O quê? Ai, Luizinho É porra, Luizinho Ai, mata, 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 mata Ai, tem outro, Luizinho Outro, 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 outro Luizinho 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 Os aqui, né? Que Breck Nossa Burra, 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 burra Nós tá Breck mesmo, hein? Eu tô Breck, né, Luizinho? Eu que matei tudo, né? Ah, também não, né, louco Tá, Luiz, tá, Luiz Calma Tô 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 Tem um cara, Luiz Um cara? Tem um cara Cadê ele? Não sei, calma, cadê a bússola? Não Aqui Cadê? Aqui Cadê? Cadê? Ganhamos Ganhamos já? Aham Ah, não deu graça, não Os caras já foram melhores Não deu muita graça, não, mozão Não deu muita graça, não Não deu muita graça, não Bom, pessoal, voltamos aqui pra segunda partida E a gente tem time diferente É, eu não gosto de time diferente, não Porque eu não gosto de matar o Wolf Ah, eu gosto de matar o Luiz Eu não gosto de matar o Wolf, não Porque ele fica meio triste É, mas eu tô muito bem, Luizinho Não queria falar pra você, não Mas eu tô full de umas no rolezinho Você tá bem? Eu tô Breck no rolezinho, parça Não queria falar pra você, não Você tá bem? Eu tô bem mal Você tá full o quê? Full ouro Full couro Full ferrado Ai, ai Ai Tem alguém querendo acertar meu bumbum? Eu tô full dildo Meu Deus Calma que tem cara aqui Calma Vem, vem, vem Ai, 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 ai Não, 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 não Ai, Luizinho, quase morri Você quase morreu? Quase Eu te dei uma espada, não sei se tu viu Sério? Sem querer Querendo Ai, vou morrer, Luizinho Não, mano Eu vou morrer Foge, foge pra colina Foge pra colina Ah, meu coração Meu Deus Calma 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 Olha o díbrido Olha o bait Olha o bait do Ronaldinho Olha você Olha o bait do Ronaldinho Olha o bait do Ronaldinho Filho da mãe Calma, volta Volta Voltei 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 Cadê você Cadê você Estou fazendo uma estratégia de fuga por aqui Cadê? Não estou acontecendo te achar É que tem três caras ali na minha ilha Aqui do meu ladinho Três caras? Três caras Cadê você? Tira o shift Tira o shift Eu não estou te achando Tirei, tirei, tirei Fala onde você está mais ou menos Eu estou em cima da ilha Eu estou subindo agora em cima de uma ilha De uma casinha Cadê? Jogaram uma pérola Luiz, eu não estou te achando, Luiz? Não estou ficando, estou ficando Ah, estou vendo, estou vendo Vai, Luiz Onde já foi? Vai, vai, vai Não, 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 não Você já foi melhor Você já foi O que? Você disse assim? Nada Você disse alguma coisa? Eu só pensei Você está ligado? É que se você ganhar Você vai me amar, né? Então eu vou perder aqui, pera Nossa, Luiz Você já shippou mais, Luiz Você já shippou mais, Luiz Eu estou de brinques Não, eu estou de alargue, entendeu? Até me vim, hein? Mata, 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 Luiz Atrás, Atrás, Luiz Atrás Meu Deus Luiz, em cima, em cima, em cima Luiz, pulou, pulou, pulou Vai morrer Luiz está acabando com o joguinho Ah, ganhei Você não acha que você é bom, né, Luiz? Não Você não acha que você é bom, né? Isso é porque eu shippou isso Bom, pessoal, de novo Separaram eu e Luiz É porque eles disseram que a gente tem que aguentar a pressão de ficar separados por um tempo Ai, que lindo Que bonito mesmo, né? Ai, que bonito, né? Olha, olha, Luiz Até parece que é assim com as menininhas, né? Até parece Eu sou assim, eu sou um anjo com as menininhas Deve ser sim Mamãe, se não ser assim Deve ser sim Luizinho, eu estou indo para o meio Não queria falar para você, não Mas eu estou indo para o meio pegar tudo Luiz Calma que eu estou concentrado aqui no joguinho Seca time Seca time vermelho Vermelho do coração Oh, saudade do Luizinho Luiz Eu vou matar você agora Luiz, queria falar para você não Luiz Vai matar? Eu vou Por que você vai me matar? Porque eu estou te vendo daqui Vai tentar me matar, né? Ai, tchau, Luiz Você não está tentando me matar mesmo, né? Tchau, Luiz Tchau, Luiz Você está querendo mesmo me matar? Você está querendo mesmo me matar? Acabou o amor? Eu não fui Que foi? Não chore, meu Não chore Eu mori também, meu Eu mori também Você me matou, sério Você me matou primeiro Você acabou com o nosso amor Nunca existiu Brinque Bom, galera, vamos lá Estamos aqui no time verdinho Verde Luizinho Luizinho Luiz Café Luiz Café Luizinho, estou indo para o meio Já, Luiz Nossa, nós está bem Eu estou quase fudindo Você está quase fudindo Você está com uma maçãzinha dourada Para ficar brega Eu não vou, Luizinho Eu tenho Olha Luizinho, você já foi pior Já foi menos sortudo Você já foi pior? Não, é difícil Você já foi pior, Luizinho Eu peguei mais maçã dourada para nós Eu peguei também Beleza Botinha Beleza Estou bem aqui Está bem? Eu estou bem Meus manos estão bem táticos Eu ia começar a cantar meus funcão aqui Mas não é daquele jeito Mas seja menos, né, Luiz? Seja bem menos Seja menos, Luizinho Tá, deixa eu ver se esse baú aqui tem alguma coisa Meu Deus Os baú já foram melhores do meio, Luiz É, realmente Luiz, vamos ruxar? Vamos, vamos dar uma louca Vamos, calma Tem que ver que tem bastante gente na ilha Ó, o vermelho, ele tem uns caras moscando ali, Luizinho Eles estão moscando Ah, morri Mentira Verdade Como? Você vai ter que ganhar para representar a nossa mole Eu escorreguei na batatinha Não, o cara te matou Eu escorreguei na batatinha, Wolf Está vendo aquele time ali? Amarelo, Luiz Você vai ter que matá-los Olha lá Foi Foi loucão Foi loucão Foi loucão Nossa, tem três Três amarelos Três amarelos Três amarelos Um já foi Um já foi Um já foi Calma, 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 calma Dois já foi Dois já foi Dois, dois Dois, Luizinho Luizinho, Luizinho Vou levar o time Vou levar o time Nossa, eu sou muito bom Para Eu sou muito Olha o chat, Luiz É o Luiz, né? Olha o chat Eu ouvi, eu ouvi Atitude positiva Positiva Eu sou muito bom Pode falar, Luizinho Pode admitir, vai Bom, também não, né? Vai, cola aí, cara Cola aí Cola aí Ah, cara Não jogou uma pera do leão na minha cara, né? Você não jogou uma pera do leão na minha cara, né, filho? Já toma, toma, toma Vizinho Eu sou muito bom, velho Para Vizinho, conversa comigo, Luizinho Eu tô triste Por quê? Eu mori Eu vou te vingar Eu vou ganhar pra você Você vai ganhar joguinho? Eu vou Só se você falar que me ama Não Fala Não Fala agora Eu amo só a minha mãe Ai, e seu irmão? Não, ele não Ele só quando ele me leva pra festinha Ah, daí você ama ele? Aham Vem cá, filho da mãe Toma Luizinho, eu tô matando todo mundo pra você, tá? Tá matando? Então falta só mais 10 pessoas Só por você Falta 3 pessoas ainda 3 people Ó, tem um cara na sua frente Meu Deus Meu Deus, vamos morrer, Luizinho Vamos morrer, vamos morrer, Luizinho Luizinho, Luizinho Help me Matei Você já foi pior, hein, Wolf? Eu sou muito bom, Luizinho Só tem mais dois azulzinhos que tão vindo aí pro meio, hein? Sério mesmo que eles tão vindo? Sim Onde que eles tão? Aqui na ilha deles Cadê, cadê? Pra trás, ó, outra, ao contrário É aqui? Isso Eles tão bem, será? Estão Estão Não, mais ou menos Se tu matar esse fudinho ali Você mata outro Tchau, tchau, tchau Ele tá lagado Nossa, ele tá muito lagado Ele não tá só pouco lagado, não Tchau, 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 tchau Morre, 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 morre Nossa Nossa Meu Você viu isso? Matei Eu vi, o cara virou o Goku E o outro, cadê? E o outro, cadê? Tá na ilhazinha pequenininha na tua esquerda Hum, é esse cara que tá separando a gente, Luiz? É esse cara que falou que não shippou isso Ô, você não shippou O que que você falou, cara? Que você não shippou Luizinho 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 Tchau, pai, né? Você acha que o Ulviz não é real? O Ulviz is real O Ulviz e Jinx, entendeu? Entendeu? It's real It's real It's real Entendeu? Ah, acale essa boca Seju Você não gosta de ler, mas o Ulviz sim Você vê? Draven Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que o Ulviz é real Vem cá, Luiz Vem cá Ó o porquê é o Ulviz Vem cá, vem cá, vem cá Tá vendo? Wolf Mais o que, Luiz? Luiz Café Luiz Café Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante E também Se inscrevam no canal do Luizinho Saudades, meu Saudades Se eles não se inscrever Eles não são legais, não, né, Luiz? Eles não são insoninhos Eles têm que ser insoninho, meu Conta a musiquinha do insoninho, Luiz Qual insoninho? A insonidade Chubiu pela parede Não, não é assim A insonidade Chubiu na minha pé Não, eu não lembro Como é Fui ao mercado Comprar café E a insonidade Chubiu no meu pé Eu chacudi 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 Mas a insonidade Não parava de subir Então se inscrevam lá, galera Que é o canal muito legal Recomendo pra caramba E é nóis, galera Luizinho, tchau 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 Estou indo embora O homem não chora Estou indo embora O homem não sola Tchau, galerinha Besum Sola mais